VINAMÍDIA Agora para você que está aí em casa, que tem o seu camba, seu amigo do peito, é momento de nós sabermos um bocadinho mais sobre um filme que terá a sua estreia brevemente. E eu tenho aqui os meus convidados que fazem parte desse filme e vão falar um bocadinho sobre essa estreia. Então, falo de Fernando Mailoge e Silvia Lena. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Então, bem-dispostos? Bem-disposto, bem-disposto. Estão assim, tipo, estão com frio? Não, não estamos com frio, por acaso. Estou bem, estou procurando deixar a minha irmã, mas bem possível. Estou aqui também a controlar, então. Sim, senhor. Eu vou começar mesmo aqui a falar contigo, Mailoge. Tu, ultimamente, tens trabalhado muito, desde o cinema, desde o teatro. Como é que tu consegues gerir, como é que estás a conseguir gerir esse tempo? Porque tu estás em novelas, estás em filmes, estás em teatro, tudo ao mesmo tempo. E eu há bem pouco tempo estava aqui a gozar contigo, o homem que, em quase todos os filmes e novelas, está sempre a lutar. Olha, por acaso, não tem sido fácil, mas tem sido bastante prazeroso e, principalmente, quando eu consigo sair da televisão para o cinema, porque cinema é a minha área de conforto, eu amo fazer cinema. Porque eu consigo viver mais vidas no cinema do que na televisão. Em um ano, estou a fazer um personagem na televisão. Em um ano, no cinema, eu consigo viver mais do que isso. E poder conciliar o tempo do cinema para a televisão, da televisão para o cinema, foi tranquilo, porque aos finais de semana são os dias que nós mais apertamos o cinema, porque são os dias que na televisão nós estamos a descansar. Então, nesse tempo de final de semana, conseguimos nos reunir. A SS8 Filmes juntou uma equipe para se reproduzir a longa-metragem Camba, que é essa que nós estamos já em carteira, que vai estrear já no dia 15 de março nas salas de cinema. Cá em Luana, no Cine Max, no Lubango, no Cine Max, no Cine Namib, isso será no Namib, e também no Cine... Desculpa, não, no Hotel Nempanzo, isso na província do Zaire, na cidade de Soio. Mas essa estreia, nesses pontos que acabaste de referir, será a estreia na mesma data ou em datas diferentes? Serão na mesma data, simultâneo, a equipa vai estar dividida, uns vão estar cá, outros vão estar nas outras províncias para poder acompanhar a estreia. Eu sei que este filme retrata a história de dois amigos, que depois essa amizade é colocada à prova, porque um acaba ficando numa posição fragilizada. Como é que foi fazer parte desse filme? Eu vou começar aqui, porque vamos dar prioridade aqui às mulheres. De fato. A Silvia Lena, que também faz parte desse filme, como é que foi para si fazer parte? Para mim, foi espetacular. Foi um personagem diferente, com uma história diferente. A minha primeira variação no cinema, acredito, pois eu trabalho mais com a televisão do que propriamente com o cinema, mas foi prazeroso. Eu quero dizer que o filme Cambas traz uma grande reflexão sobre o verdadeiro sentido da amizade. Existem várias pessoas que conseguem te pagar um copo de cerveja, um pincho, mas quando estás em situações fragilizadas, nós queremos ver a verdadeira amizade. Então, traz-nos essa reflexão. E foi difícil para ti? Não. Ou já estás craque? Porque o Fernando já começou muito cedo, né? Eu acho que ele já domina esta área. Ele já começou muito cedo. Tu acabaste de dizer que foi a tua primeira aparição em cinema. Em cinema, sim. Tiveste algumas dificuldades? Como é que foi? Ou foi assim, tipo, como beber água? Não foi tão difícil, porque eu já faço há mais de 10 anos, acredito. Então, não foi assim tão difícil. Será o primeiro filme a ser visto, mas eu já tenho feito vários outros trabalhos, então não foi assim tão difícil. Não foi tão difícil, né? Existe sempre um friozinho na barriga que eu digo que nunca vai faltar quando tu amas fazer arte. Então, foi só esse friozinho, mas tudo foi de boa. Olha, agora que falaste desse friozinho, vamos ver então um bocadinho o trailer desse filme. Vamos. Para saber o que é que nós podemos esperar desse filme. Boa. O que é que nós podemos esperar desse filme? Eu já aceitei Jesus. Já entreguei tudo nas mãos de Deus. Aceita, filho. Não tens nada a perder. Nós vamos encontrar uma solução Não há problema que não tenha solução, calma Uma ovelha tinha saída O quê? Você vai pagar meu dinheiro? Sim, sim, sei Mas vai pagar, não de outra maneira Sinceramente, eu perdi toda a confiança em ti Porque eu pensava que fôssemos amigos de verdade, sabes? Só que nós não somos Tu és um lixo É isso que tu és, um lixo Ai, meu Deus, Fred, mas nós não temos família Sim, senhora Olha, só o trailer já deixou assim água na boca É, por exemplo Deixou aquela vontade Só que eles também não podem deixar aqui o spoiler Não podem falar de tudo que acontece no filme Então você terá de ver mesmo o filme na íntegra Quando for a estreia Que aqui o Fernando Mailoge vai depois fazer aqui Vai reforçar o dia, a hora e os locais Porque serão em oito cidades, né? Serão em oito cidades Em seis cidades A ideia é poder fazer mais Mas na primeira fase vamos com essas cidades Depois vamos para as outras províncias Malange e as outras províncias que nós não vamos nessa primeira edição O objetivo é poder atingir às dezoito Às dezoito Às dezoito? Ok Vocês já fazem teatro e cinema há muito tempo Como é que vocês olham agora para o cinema angolano? Vocês acham que evoluiu bastante? Ou vocês acham que precisa ainda de mais alguma coisa Que ainda não temos? Eu noto uma certa evolução no cinema Eu comecei desde pequeno, desde os meus 12 anos Um filme do realizador angolano Uma Uete para a Ciência E eu presenciei as condições Não só no momento de gravação Mas também para colocar o produto na sala de cinema Para poder distribuir o produto Houve muita dificuldade Mas hoje nós já não encontramos essa tamanha dificuldade Então as coisas estão a se tornar mais flexíveis O mercado está a ficar mais aberto Este ano de 2024 O mês de março É o ano que vai lançar mais projetos Ou seja, tem o Canvas Tem o Punanga aos 30 E tem mais outros projetos que estão aí a chegar De outras produções E mais produções estão a fazer Algo que não se presenciava no nosso mercado A ser produzido mais de 3, 4 filmes Num único prazo Num único período E conseguimos notar que nós estamos a conseguir Gerar mais emprego Poder dar mais oportunidade Para aqueles que querem envolver-se Estar dentro dessa arte Uma atriz foi lançada E hoje está a dar aqui o seu rosto Nesse magnífico projeto Mais rostos em casa Amanhã poderão estar aqui Então é notório que a nossa indústria O nosso mercado está a desenvolver E eu vejo que isso está num bom porto Nós ainda vamos chegar num destino maior Pós as produções que aí estão a surgir Estão a trazer qualidade Não só a nível técnico Mas também a nível de elenco Bons atores que estão a se entregar De corpo e alma nos seus personagens Sim senhora Silvia, eu vou pedir aqui que reforces O dia de estreia E os locais Para que as pessoas possam ter acesso a esse filme Porque já deixou-nos água na boca Eu por acaso já fiquei com água na boca Então eu acredito que muitas pessoas Que estão aí do outro lado também Ficaram ansiosos para ver esse filme Então aproveita deixar aqui Os locais E o dia de estreia Então podemos contar consigo Exatamente Será no dia 15 No Cinemax em Luanda Certo? Ah, minha câmera aí No Cinemax de Luanda Benguela também no Cinemax Lubango no Cinemax Malange será no Hotel Palanca Desde já agradecer o Hotel Palanca No Namib, no Cine Namib E no Zaire Na Cidade do Soio No Hotel Nempanso Desde já Queremos agradecer a todos os colaboradores Parceiros que estão a abraçar a causa Permitindo que os nossos atores Possam se deslocar de um sítio para o outro Agradecer a Real Express Agradecer também ao Hotel Nempanso E ao Hotel Pris Que vai de alguma forma acolher os nossos atores E assim poder ter um bom descanso E também a rede de hospedaria De hotelaria Racimão De Benguela Que também vai acolher os nossos colegas E pá E continuar com a nossa jornada Sem esquecer a empresa de transporte Que vai nos apoiar muito A Real Express Nossa profunda gratidão Muito obrigada E queria só deixar os contatos Com a informação Aproveita Tem aqui uma cábula 924-01-18-94 E o 934-15-71-25 E o 952-53-54-79 Para mais informação Poder acompanhar nas redes sociais Tanto na minha página Fernando Mailoge Como na página Da SS Estúdio 88 Filmes Ou então da Gnosco Filmes Onde estaremos a partilhar Toda a informação Relacionada ao nosso projeto Não só ao filme Mas também projetos Que estão em carteira Que nós poderemos produzir Sim senhora Olha Fernando Mailoge E Helena Silva Muito obrigado Obrigado Por vocês estarem aqui Para falar desse filme E obrigado por vocês Fazerem cada vez mais O nosso mercado cinematográfico Crescer a cada dia Nós estamos felizes Nós vamos ficar aqui Ansiosos E eu acredito que você Também está lá em casa Ansioso Porque eu quero ver muito Esse filme Porque eu sou muito fã Do Fernando Mailoge Obrigado Luta muito Neste não lutei Neste não lutaste A diferença é o que me faz Gostar do cinema é isso Eu puder viver outra vida Outra série É o que eu gosto Sim senhora Queremos agradecer também As pessoas que estão lá em casa A acompanhar Já vejo Manuel Um beijo bem grande Especial para ti Ao Neil Um beijo E parabéns pelo grande filme Grande projeto Boa Obrigado Uma salva de palmas para eles Eles merecem Obrigado E que esse filme Seja um sucesso Nós assim Vamos partir Para agora Para mais um curtinho Sem intervalo Voltamos já já Você não saia daí Porque essa foi a nossa conversa Com Fernando Mailoge E Silvia Leila Vina Media